Música Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Música Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor